Oração do Escudo do Sagrado Coração de Jesus Alto! Detenha-te, demônio! Detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre! Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações! Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenha-se nossas paixões desordenadas! Pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo! Alto! O Coração de Jesus está comigo! Vem a nós o vosso reino! Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós! Amém! Amém!